Meu limão, meu lindo, meu, meu pé, meu pé de jacar... Conceição, você tá com a cor do limão? Ué? Grande Conceição Trucão, química escritora, ó. Ela me ensinou um tempo atrás, eu faço. Ontem acordei a moada. A gente faz um monte de bobagem no final de semana. Moada, moada. Ela me ensinou, Cláudia, nós não ficamos moada não. Eu pego o limão em casa, espremo, 20 minutos antes de tomar o café, tomo em jejum. Menina, tira e queda. É claro, se a pessoa estiver muito ruim, vai pro médico correndo. Mas se você tá, sabe, meio esquisitinha, tira e queda. E você não esquece, né? Nem pensar, menina. Eu tenho seu livro, devoro ele. Conceição, então vamos lá. Você trouxe aqui vários tipos de limões. Eu queria que você falasse as propriedades, tudo que ele faz no nosso organismo. Vamos lá. Bom, é uma fruta mágica, na Índia é considerada uma fruta sagrada. Naquela época, quando não tinha medicina, não tinha médico, não tinha exames, não tinha remédios, tudo que se usava era as plantas e o limão era o carro-chefe. Porque ele tem propriedades antibióticas, cicatrizante, adstringente, mineralizante, desintoxicante. Então, e todos, Cláudia? Todos os tipos de limão. Tem o limão siciliano? Esse aqui, olha, o siciliano é esse, que é amarelinho. Tá feinho porque é fora de época. Então, é o que eu consegui. Mas ele é grandinho, tem bastante casca, olha. Tem pouquinha semente, tem menos suco do que os outros limões mais brasileiros. Esse limão, ele é típico na Europa e em climas frios. Já aqui no Brasil, a gente tem o galeguinho, que dizem, é o mais gostoso na caipirinha, né? Então, ele é típico no Nordeste e no Centro-Oeste. Você vê, ele tem a casca bem fininha, ele é bem pequenininho, redondinho e tem bastante semente. Ele é muito saboroso e aromático. Temos o mais famoso de todos, aliás, o Brasil é o segundo maior produtor do limão tai chi. O tai chi? É. O tai chi, ele é interessante, inclusive, lá fora ele é muito valorizado porque ele não tem sementes. E tem um cheiro, um aroma muito exótico, né? Que lá na Europa, eles usam nos pratos mais exóticos, mais sofisticados. O limão tai chi. É o limão tai chi. E tem um quarto limão que nós brasileiros temos, assim, em todos os quintais, em todas as florestas, porque são os passarinhos que disseminam. Eu não trouxe ele fresco porque tá fora da safra, né? Não tá na época. Mas é o limão cravo ou o limão rosa. Esse que parece uma tangerina, ele é soltinho da casca. O suco é cor de laranja. Eu trouxe aqui o picles dele, né? Na verdade, eu trouxe o picles de limão tai chi e o picles do limão cravo. Que são receitas indianas. São receitas pra tratar todos, mas, assim, todos com letra maiúscula, os problemas digestivos. Todos os digestivos, todos esses limões apresentam as mesmas propriedades. Isso. Varia, lógico, o teor de suco, a quantidade de doçura, né? Ou de algumas substâncias em cada um. Varia até na mesma variedade. Varia, às vezes, algumas concentrações. Porque uma foi colhida no verão, outra foi colhida no inverno. Mas todos são extremamente terapêuticos. Você trouxe sucos também? Queria que você falasse a respeito deles. Eu trouxe sucos porque, assim, o verão é hora de se hidratar, é hora de tomar bastante líquido. Mamães, adultos, filhos, todos devem estar usando e abusando. Agora, nós brasileiros somos privilegiados, porque temos muitas frutas e temos limão. Então, eu fiz sucos que são, em primeira instância, são refrescantes, são alcalinizantes, né? Pra deixar o corpo sempre bem mineralizado. Mas são desintoxicantes e são muito energéticos. O primeiro deles é a limonada de melancia. Limonada de melancia? Limonada de melancia. Na verdade, pra garotada, eu faço todas as frutas na forma de limonada. Então, aqui eu bati melancia com o suco fresco de um limão e folhinhas de hortelã. Fica super fresco, a gente pode botar uns cubinhos de gelo na hora de bater. Eu deixo a polpa da melancia, eu bato com a semente tudo e só no final eu couro. O ideal é assim, fez o suco, toma. Isso, isso você não esqueceu, né? Nem pensar. Por quê? Porque a planta tá ali com toda aquela vitalidade. Ela tá fresca, com todos aqueles nutrientes tão bacanas de um alimento vegetal e fresco. Você bateu, abriu todas as moléculas, todas as células. Se você não tomar, vai oxidar. Então, ele não vai ter a mesma vida, a mesma qualidade nutricional. E esse suco que você misturou a melancia com o limão, a finalidade dele? É, bom, primeiro energético, muito refrescante e vitalizante. Você tá sem energia, tá meio baixo astral, tem que fazer alguma coisa importante, mas tá adiando. O ideal é tomar em jejum? Em jejum e no meio do dia também. No meio do dia. No meio da manhã, no meio da tarde. Ou naquele momento que você tá precisando dar uma injetada de energia, tá um pouco cansadinha, mas as coisas importantes do dia não aconteceram, vai lá e toma um suquinho energético como esse. Além do que, ele é muito hidratante. Então, pra pele, né? Maravilhoso. Pro cabelo, pras unhas, pra tudo. Muito legal. E ele chama-se limonada porque eu não usei açúcar. Eu usei o açúcar da própria fruta. Então, eu usei quase duas xícaras de melancia picada, o suco de um limão, folhinhas de hortelã ou erva doce a gosto. E aí, o açúcar que eu teria que colocar na forma de açúcar branco, que eu não recomendo, principalmente pras crianças, eu uso o da própria fruta. Da própria fruta, perfeito. Então, eu posso fazer limonada de abacaxi. Aqui, eu fiz um néctar de uva. Então, o que que eu bati? A uva preta ou vermelha, tirei a sementinha, água de coco, água de coco verde, que é muito doce. Qual que é a proporção de uva pra água de coco? Então, uma xícara de uva e uma xícara de água de coco. E coloquei uma colher de sopa de linhaça, porque ela fica cremosa. Se eu bater só a uva com água de coco, quando eu deixo paradinho um pouco, ele decanta, separa. É. Eu sei que eu tenho que tomar logo depois que eu preparo, mas às vezes você vai servir pra visita. A visita demora um segundo pra tomar, aí fica aquela separada. Então, com a linhaça, ela fica assim, parecendo cremosa. Aliás, é cremosa. Entrou limão nele? E limão, claro. Ah, esqueci do limão. É tão automático. Eu coloquei o suco fresco de um limão. Um limão. Isso. Pra cada um copo e médio, sempre na composição do suco. Isso. Meio, um, né? Depende também do tamanho do limão. Você vê, esse limão aqui é um limão médio. Ele tem em torno de uma, uma colher e meia de sopa de suco. Mas se eu pego um limão desse, eu vou usar um quarto, né? Ele tá ótimo, né? Então. Propriedades desse suco, Conceição, indicado pra duas pessoas? Esse é laxante. Laxante? Ele é excelente pra quem tá com tudo parado, a vida não tá andando, tá aquele marasmo, tá tudo, sabe? Meio enfesado, meio irado, meio estagnado. Esse suco é um néctar da vida, né? Linhaça é tudo de bom pra você começar a pensar projetos. Teu cérebro fica super acordado com uma semente como a da linhaça. E a uva, ela é bem laxante. Com a água de coco, que é hidratante, que dá aquela fluidez, é um suco maravilhoso. E a tomada em que momento? Olha, de cara, em jejum. Em jejum. Pra quem tem constipação, já tem mesmo dificuldade de aprendizado, tá tudo muito difícil, não tá conseguindo raciocinar, pensar, tá tudo muito difícil, de manhã em jejum. Já acorda e toma um suco desse. Depois, se a pessoa quiser, ela pode tomar mais um ou dois ao longo do dia. Mas esse primeiro banho interno já é bem interessante. Bem-vindo, né? Bem-vindo. Próximo. E lindo, né? Não, as cores, a composição, o visual aqui tá maravilhoso. Esse aqui, Cláudia, eu chamo ele de bom astral. Dispensa comentários, né? Quando você tá assim, precisando mesmo de dar uma mudada no teu astral, e às vezes a gente tá, eu não me amo, nada dá certo. Não, esse suco é muito legal. Tem gente que dá o depoimento. Eu tava assim, não queria sair da cama. Fui lá, me arrastei, fiz o suco, mudo o astral. Já sente uma mudança tomando um copo dele? Porque ele tem só alimentos que levantam o bom humor. Por exemplo, o limão, que é o primeiro da lista, a couve, que no caso aqui eu usei a couve manteiga, mas você pode usar a couve do brócolis, a couve da couve flor, né? A folha. Coloquei laranja lima e cenoura. Então vamos repetir que o povo em casa vai anotar. Suco de um limão. Isso. Uma cenoura. Uma cenoura. Uma folha grande de couve manteiga. Uma folha grande de couve. E suco de duas laranjas lima. E duas laranjas limas. Bateu? Bateu. Se quiser pode coar, se não quiser coar, ótimo. Aí eu botei uma lasquinha de gengibre. Ai, que bacana. Porque o gengibre, ele expande o pulmão, ele dá assim uma oxigenada muito legal pra você enxergar a vida com um bom astral. Tem pessoas que respondem rapidamente, né? A tomar um suco, enfim, já tem aquele estímulo dentro dela, precisa só colocar lá o suquinho pra já dar efeito. No caso, uma pessoa pra poder sentir bem o efeito desse suco, quantos dias você recomenda que essa pessoa tome? Com uma semana ela já consegue perceber. Tomando todos os dias? Isso. Eu sempre falo, Cláudia, que tudo que é bom na vida, não adianta você fazer uma vez só. É tão bom, por que vai fazer uma vez só? Então, coisas boas, o mais importante do que tomar é ter um hábito, é ter um comprometimento. Não precisa ser sempre o mesmo suco.